Tem uma moça aqui em Itapuã, que eu já fiquei de olho nela pra poder dar uma cesta básica pra ela e os ovos. Eu já tinha procurado ela vários dias e eu não achei, só que hoje eu achei, meu amor. Fica ligada aí que eu vou mostrar pra vocês, ela vai ganhar a cestinha básica dela, fica vendendo um paçoquinha de amendoim aqui. Mas hoje ela vai ganhar a cestinha básica dela. Fica aí, ela tá aqui, ó. A gente vai pegar a cesta e balão. Muito obrigada. Meus amores, a gente achou ela aqui, ó. Obrigada. Você vende o que aqui, amor? Eu vende paçoquinha e vende jujuba. Paçoquinha e jujuba. Aí a gente veio aqui, a gente já tinha lhe visto aqui antes. Me procurei, mas eu não achei a senhora. Quando eu passei por ali agora, eu achei você. Aí meu carro tá cheio de cesta básica. Aí eu fui lhe dar uma cesta básica, uma plaquinha de ovo. E ela pediu pra gente comprar na mão dela, mas Deus é fiel. A gente vai dar comida a ela. Agradeça ao povo, que é o povo que faz aí, ó. Obrigada, que Jesus te abençoe. Eu tava precisando mesmo. Se não tinha nada em casa, eu morro muito sal. Glória a Deus, Deus é fiel. Deus abençoe, meus amores. Amo vocês. Gente, mais uma entrega da cesta básica aqui, com um ovinho. E como tem uma criança aqui, eu não vou mostrar o rosto, tá? Porque eles pediram pra não mostrar o rosto. A gente comprou, ó. Uma caixa de bombom pra ela, pra criança, pra ele. E um iogurte, um de morango e um de ameixa. Segura aqui, fiel. Então, por favor, vocês, continuem pegando a mão da pastora. Continuem ajudando, pra que a gente possa estar continuando. Não tá passando meu rosto aí? Seu rosto tá. Pra que a gente possa estar continuando, abençoando mais pessoas e mais famílias. Amém? Deus abençoe. Meus amores, mais uma vez, eu estou aqui com os meus meninos do semáforo, tá? Esses daqui vocês já conhecem. E nós entregamos mais cestas básicas e nós entregamos a proteína deles. E eu vim de novo pedir a vocês. Eles estão querendo comer uma sardinhazinha, um peixinho na Semana Santa deles. Então, vocês que puderem aí, mais uma vez, ajudar a pastora. Peguem na minha mão, façam suas ofertas aqui. E nos ajudem que a gente conseguindo, a gente vai tá comprando o nosso peixinho. Pra poder tá abençoando eles. E como sempre, eu vou estar apostando tudo pra vocês. Que aqui a pastora aposta tudo. Deus abençoe, eu vou deixar o Pix aqui do Manassés. E por favor, me ajudem pra poder comprar um peixinho pra eles. Que eles me pediram. Se não for amanhã, né? Daqui das terças. A gente quer arrecadar logo pra amanhã. Pra eles comerem o negocinho deles. Mas, até que dia Semana Santa? É amanhã só. É amanhã só, é? Eu não entendo. Então pronto, ó. Até amanhã a gente quer arrecadar pra comprar um peixinho pra eles. Então, por favor. Sai aí, meu amor. Sai aí. Sai aí, meu amor. Sai aí, meu amor. Sai aí. Pelo menos o assar de enlada pra ele não passar em branco, né? Mas tá reprindo o nome de Jesus. A gente vai dar peixe do muito melhor pra eles. Que o Manassés é isso. Deus abençoe. Eu estarei postando tudo pra vocês. Então, colabore aí com a pastora e ajude os meninos aí. Pegue na nossa mão e eu estarei postando nos detalhes pra vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.